Car, car, caralho Esse é o DJ Caruso porra Máximo respeito Yah é do menor Travax Ceste sua filha da puta Tahvca Monta sua filha da puta Hoje minha pica com gente machuca Hoje minha pica com gente machuca Chupa o meu pau Pega, chupa e suga Travax 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 desem Travax 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 Filha da puta Tupa o meu pau, pega, chupa e suga Desce sua filha da puta Monta sua filha da puta Hoje minha pica, hoje minha pica, hoje minha pica Trepa no peru, faz meu peru de cavalo Vai, vai caralho, vai, vai caralho Trepa no peru, faz meu peru de cavalo Tupa o meu pau, pega, chupa e suga Tá com fogo na buceta, joga aqui que tu vai vir Vem que cano na piroca, com as piranha que é fudido Joga, trepa no peru, filha da puta Joga do pau, meu pau, pega, chupa e suga Trepa no peru, faz meu peru Passa jogando a xereca, vai caralho Trepa no peru, monta sua filha da puta Passa jogando a xereca 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 BH é do Meró Veste sua filha da puta Monta sua filha da puta Hoje minha pica com gente machuca Chupa o meu pau Pega chupa e suga Trava xereca Filha da puta Tupa o meu pau Pega chupa e suga Desce sua filha da puta Monta sua filha da puta Hoje minha pica com gente machuca Trepa no peru Vai meu piro de cavalo Vai caralho Vai caralho Trepa no peru Vai meu piro de cavalo Chupa o meu pau Pega chupa e suga Traga um fogo na buceta Jaca aqui que tu vai vir Vai que caro na piroca Com as piranha que é fuder Joga trepando Joga filha da puta Joga buz do pau meu pau Pega chupa e suga Trepando Passa jogando a xereca Vai caralho Trepando Monta sua filha da puta Basta jogando a xereca Passa jogando a xereca Passa jogando a xereca Amém.